O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro a escuridão O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai dissolve a escuridão O sol se põe, se vai e após se pôr o sol renasce no Japão Eu vi também, só pra poder entender o que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado, o seu no corpo inteiro Do meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações O céu está no chão O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro a escuridão O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro a escuridão O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Eu vi também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado, o seu no corpo inteiro Do meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem e os olhos veem e os olhos veem e os olhos veem e os olhos veem